Faça e Venda, lata decorada com papel de scrap da Arte Fácil Artesanato, arte de Flávia Martins. Essa lata já estava pronta, mas eu resolvi mudar a decoração dela com esse lindo papel de scrap da Arte Fácil Artesanato. Eu vou deixar a referência dele aqui na descrição do vídeo, tá? Mas aí, se você quiser anotar, é o Carinho 6, a referência dele. Aí, eu dobro ao meio, porque assim já fica certinho no tamanho da lata e vou cortar, tá? Quem quiser pode usar uma régua aí, fica mais fácil. Eu vou no olhômetro mesmo. E aí, vai precisar emendar, porque uma parte só não é suficiente pra poder fazer toda a volta ali da lata, tá? E usando aí a fita crepe, eu emendei pra facilitar na hora de grudar na lata. Tô usando a cola branca e agora é só segurar um pouquinho pra firmar. Pode usar também a cola de silicone, tá? Qualquer uma das duas fica aí excelente. E agora, usando uma lixa de unha, isso mesmo, uma lixa de unha, você vai remover o excesso de papel. Na verdade, essa técnica é muito conhecida no mundo do artesanato, né? Eu que não havia utilizado aqui ainda. Mas, você pode também usar uma lixa de pé, qualquer lixa que você tiver aí. Lixa de material, aquela de material de construção, tá? Assim fica mais fácil, porque remove só o necessário mesmo. Cortei um círculo, vou aplicar aí na tampa, usando a cola branca, poderia ser a cola de silicone. Gruda bem, né? Tô usando aí o outro lado, papel de scrap. Não sei se você observou. E agora, eu vou fazer duas tags. Tag, tag, tanto faz. Importante é fazer uma etiquetinha aí pra colocar na lata, tá? Eu vou cortar ao meio pra aproveitar bem o papel. E aí, ó, corta de um lado do outro, já tá pronta a tag. Quem tiver o perfurador, pode, né, usar aí. Quem não tiver, vai com a ponta da tesoura mesmo. E pega essa fita de cetim e faz ali o acabamento, tá? Essa fita aí é a número zero, é a mais fina, a mais estreita. E agora, eu vou colar essa fita ao redor da lata. Porque essa fita aí, fazia parte da antiga decoração dessa lata. E eu quis reaproveitar. Por isso que ela está manchadinha, tá? E agora, eu vou usar a cola branca também. Poderia ser a cola de silicone. Se for cola de silicone, você economiza, tá? Coloca pouco pra não manchar. E olha que lindo. Deixa aí a sua nota de 0 a 10. Compartilhe com as amigas. Me siga em todas as redes sociais. Os links estão aí na descrição, tá? Os contatos da Arte Faça e Atesanato. Em breve, tem mais passo a passo aqui no canal com os produtos da parceira. Um forte abraço da Flávia Martins e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!